O Bahia de Rogério Senne venceu a equipe do Bahia de Feira por 2x0, jogando na Arena Cajueiro, jogando com um time misto, vamos colocar assim, está longe de ser o time reserva, mas está longe também de ser a força máxima que Rogério Senne tem à sua disposição. E aí, Cauê, já acionando você aqui um pouquinho, como é que esses resultados e até como é que a proximidade do início da Copa do Nordeste impactam o planejamento dos clubes para o longo da semana, porque o Bahia, por exemplo, já tem uma pedreira pela frente, em frente à equipe do esporte na Arena Fontenova, o maior clássico da região, ainda que o esporte esteja há três anos na Série B, continua sendo o time que disputa com o Bahia a hegemonia da região. Pesquisas apontam, mais recentemente, saiu até pesquisa dando conta do valor dos clubes que o esporte é um pouco acima do Bahia, e isso é só, obviamente, um dos ingredientes para esse tipo de análise, etc. Mas ter esse clássico aí já à vista, já na primeira rodada da Copa do Nordeste, impacta até um time com uma qualidade técnica tão superior, de forma talvez que a gente nunca tenha visto, como esse Bahia de Rogério Semi, né companheiro? Isso, Celso, e até é uma vitória importante que o Bahia teve contra o Bahia de Feira, até para dar essa estabilidade necessária de início de temporada, porque é muito importante você também estar vencendo, e como o Rogério vem fazendo, mesclando essas peças. Primeiro para encontrar saídas para durante o ano, e também para não estourar o jogador nesse início de temporada. A gente sabe que início de temporada é aquele momento complicado que muitos jogadores estão voltando, estão pegando o ritmo de jogo, ainda estão muito sobrecarregados da questão física, então ainda não estão 100%, ainda estão soltando a musculatura. Então é sempre bom quando os elencos acomodam jogadores mais qualificados, numericamente com opções, e aí hoje o Bahia é um caso muito, muito bem nisso, pelo elenco que tem, você conseguir fazer essa mesclagem, sem estourar, e o resultado, que foi esse resultado no final de semana, dá uma tranquilidade, porque aí o Bahia está ali na segunda colocação, no Campeonato Baiano, então não te coloque em riscos, para você ficar ainda naquela, pô, será que no meio da semana eu tenho que botar o time titular em campo? Então possivelmente o Rosario Senna deve pensar para o meio de semana, neste próximo jogo, se ele já prepara esse time. Eu acho que o Barcelona de ideia, se não estiver errado, o jogo do meio da semana, e é na própria capital, então também ajuda. Então que time entrar em campo? Três jogos seguintes na capital, dois pelo Bahia e pelo Campeonato Nordeste. Então que time botar em campo? Se ele opta em tentar colocar um time, já com uma cara, para enfrentar o esporte, como se fosse aquele último teste, para começar o Campeonato Nordeste, com esse super clássico que tem aí pela frente, até pela derrota impactante que se teve no ano passado contra o esporte. Então, com certeza, essa atmosfera, essa temperatura, está sendo passada também para o próprio Rogério Senna, para de alguma forma ele entender esse contexto e colocar para esse organograma dele de início de temporada, de ter que, de alguma forma, largar bem na competição, na Copa do Nordeste, não só pela competição em si, que é super importante. É um primeiro teste de maior densidade, de qualidade pelo confronto, que dá uma temperatura para o... de avaliar melhor o time do Bahia para o início de 2024. Então, é uma oportunidade que o Rogério vai ter de realmente sentir esses jogadores que têm em mãos. e aí esperar para ver o que é que ele vai fazer com esse Barcelona na quarta-feira. Se é o momento, realmente, de continuar mesclando e girando o time, como ele fez, segurando o Everton Ribeiro e alguns outros jogadores importantes, o Cauli também não jogou. ou já tentar encaixar esse meio de campo com o que é, vamos dizer, aquele meio de campo que o torcedor do Bahia já está aí sonhando com o Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro. Eu acredito que ele deve ir mais para a segunda opção, de segurar um pouquinho mais para esse jogo do Bahia, para não correr riscos de ninguém queimar um pouco além do que deveria queimar para estar mais 100% mesmo para o jogo contra o Esporte no final de semana. Eu acho que a formação que o Rogério Senna deve adotar contra o Barcelona, ela tende a ser pensada já, na verdade, imaginar isso, que não seja uma escalação pensada para o jogo de domingo. O Bahia fez sua pré-temporada, essas duas vitórias no campeonato do Bahia, do Jacobini, do Bahia de Feira, elas já resolvem um pouco a largada ruim do time C do Bahia, daquele time que fez um ponto em seis nos dois primeiros jogos. Perdeu o Jean-Claude Kier e empatou com o Atlético da Bahia, não foi? Isso, e empatou o Jean-Claude Kier em casa. A gordura necessária. A gordura necessária. Tanto que já está em segundo lugar. Faltou um jogo para acabar, mas se o Jacobi pensa em vencer, chega a seis e vai estar, tipo, está líder, deve pegar o Bahia de Léus, mesmo com a formação alternativa, já com os principais, não alternativa, sem os principais jogadores, como o time vinha sendo. Por isso que eu chamei time C, eu chamei de time B. O time B do Bahia deve vencer sem maiores problemas. E isso colocaria o Bahia numa condição física muito boa para domingo, porque esse time fez a pré-temporada, o desgaste das aéreas foi a viagem para a Inglaterra, mas fez um amistoso lá, fez dois jogos aqui e talvez, ou seja, tem três jogos, vamos lá. O jogo contra o Blackburn, um amistoso, Blackburn Movers, lá na pré-temporada. O jogo contra o Jacobina, e esse jogo hoje, esse que já foi o principal, e esse jogo de hoje, já 70%. Vamos supor que ele mantenha 60% a 70% do time, seja com as principais peças do jogo contra o Barcelona. Não acho que vai ser o time principal. Isso significa que o jogo que está na quarta-feira vai ter um time bem descansado para a estreia da Copa do Nordeste, que nesse momento deve ser uma prioridade do Bahia até começar a Copa do Brasil. O sorteio vai ser terça-feira, inclusive, a gente vai acompanhar aqui, já adiantando, quando vai ser de três da tarde terça-feira, e a gente vai fazer um react em vez de ter o mercado, vai ser o sorteio da Copa do Brasil já. Como foi no ano passado? Quem acupere a gente há alguns anos sabe como funciona, mas só para dizer que não vão ser duas coisas. O terça-feira vai ser isso. E o esporte, que vai ser o adversário do Bahia na Fonte Nova, ele joga, veja só, o Bahia tem, o Bahia já jogou ontem, no sábado, tem mais um jogo, e depois joga com o esporte na Copa do Nordeste. O esporte joga na segunda-feira, e ainda vai jogar na quinta. E antes desse jogo de segunda-feira, o esporte, lembrando, o esporte já fez, para não ter o erro aqui, o esporte já fez quatro jogos, ou seja, vai chegar, o time principal do esporte que não teve, vai chegar com seis jogos, já com o time principal, as mudanças são mudanças com os principais jogando, não teve time em reserva, não teve essa figura, não teve essa característica. ou seja, fisicamente, considerando a boa preparação que o Bahia teve, considerando que a preparação do Bahia foi boa, eu não vi, na prazer, foi boa, então, vou atestar, mas eu vou considerar que foi boa, considerando que a preparação do Bahia foi boa, vai ser um time com uma capacidade física muito boa diante de outro que está num ritmo de jogo primeiro, sem se encontrar tanto ainda, e que vai ter pouco tempo para descansar, porque para completar, o esporte joga a quinta, e a viagem é do esporte, não é do Bahia, quem vai viajar, ainda é o esporte. O esporte joga a quinta para viajar, e não dá nem para dizer que viaja depois do jogo, porque o jogo é em Caruaru, ou seja, vai em Caruaru, talvez pode até voltar ou dorme em Caruaru ou volta na mesma noite, mas a viagem certamente será na sexta. Gramado duro, pesado, que também desgasta mais o esporte. E precisando, porque a Copa do Brasil acaba sendo mais difícil em Pernambuco, porque como são três vagas e a quantidade de disputa acaba sendo maior, na Bahia é mais restante, seja Bahia e Vitória, embora o Atlético de Alagoas esteja, está aí para mostrar que não é exatamente assim, foi duas vezes campeão, o próprio Jacuí Penso foi bicampeão, mas com Bahia e Vitória, como estão agora sendo dois clubes de Série A, você não consegue imaginar que um deles será quarto lugar. Enquanto aqui no Pernambucanos, você consegue, tem, justamente porque está todo mundo mais próximo, está mais nivelado por baixo, enquanto Bahia e Vitória, nesse momento, eles vivem um capítulo que tem uma enorme disparidade, o Sport até tem uma disparidade para os outros, não vou dizer que está tudo meio de balaio ou não, mas o time não se acertou ainda, é um time que está em um processo de remontagem, enquanto Vitória, sobe como campeão e tenta se reforçar, o Bahia está em uma contratação milionária, o Sport está em uma remontagem e o time que acabou fracassando no fim da temporada, então é uma situação diferente. Então, por isso, essa semana agora, para o Bahia, é uma semana de testes e de um cenário muito mais tranquilo. naturalmente, quando começar o jogo lá da Copa do Nordeste, tende a ser um jogo que vai quebrar as provas em nós, vai estar com a nova lotada, pode ter até uma pressão de fazer alguma boa apresentação, de tentar devolver de alguma forma o resultado do ano passado, de largar bem, ou não fazer a menor diferença do resultado do ano passado, mas querer largar bem, mas vai ser uma pressão natural de estreia em outra competição, isso vai ser natural. Mas, não está atrelado a isso, que é justamente a questão física, o cara não vai estar mais cansado ou menos cansado, porque o jogo é um jogo grande, isso aí é outro, são outros fatores que dizem isso, e vai ser durante essa semana, a semana do Bahia tem que ser uma semana muito melhor do que a semana do Sport. Primeiro, porque os resultados vieram, só vai ter um jogo, o jogo ainda é na Fonte Nova, porque como a gente falou, o Sport vai jogar na Arena, o jogo vai ser caroaru, e o jogo além de ser na Fonte Nova, depois vai jogar de novo na Fonte Nova, e nem se precisa viajar para depois, porque ele poderia ter isso, terminou o jogo, tem que viajar, não, fique em casa para ter mais um jogo na Fonte Nova, então o calendário do Bahia nesse momento, não tinha como ser melhor não, só por isso ser melhor, você vai dizer, tu quer jogar com quem? Aí eu escolho o X, aí se pudesse escolher o adversário que vai jogar, mas considerando que não existe isso, da forma como está sendo o calendário, é um calendário excepcional para o início de trabalho, para a possibilidade de testes, e para ter o seu time principal, porque, considerando que vai ter o Barcelona, o Guilherme, e o Sport, eu acho que ninguém vai ser poupado no jogo da Copa do Nordeste, porque o Bahia não pode fazer isso, inclusive, é um torneio meio traiçoeiro, embora sejam quatro vagas para oito, mas uma largada aqui, um tropeço ali, daqui a pouco fica fora, aconteceu com o Bahia, o Bahia mesmo já engueirado no passado, não passou da primeira fase, então não vai ter como não ser o time principal do Bahia domingo que vem. E é uma dessas coisas... Talvez a maior dificuldade, talvez a maior dificuldade hoje, nesse início do Bahia, seja justamente esse encaixe, e a interrogação para o meio de semana é isso, talvez esse encaixe com essas peças que chegaram no decorrer, o Caio Alexandre que chegou por último, talvez a interrogação em relação à quarta-feira seja a opção de Sene é tentar meio que utilizar como um jogo treino para que esses caras tenham 90 minutos, de 90 minutos, mais 55 minutos, 60 minutos juntos, ou preservo totalmente? Talvez a interrogação seja nisso, ele até utilizou Everton Ribeiro e Cauli durante o jogo, não começou nesse final de semana, não utilizou, não começou com eles, mas utilizou durante a partida, então talvez, na cabeça de Rogério Senna, ele já quiser ver com o time 100% de que ele acredite que seja necessário já para pegar o esporte, talvez ele utilize o Barcelona de Ilhéus, nem que seja 45 minutos com os caras ali, os caras iriam se sentir de alguma forma. Porque terá tempo de recuperação, Paulo. Isso, exatamente. E é difícil você ver um clube com uma condição tão favorável como a que o Bahia vai chegar para esse jogo com o esporte, porque... O que não vai ter o estado inteiro, Celso? O esporte não vai ter torcedor, o esporte está punido, vai ter 100% da Fute 9 vai ser torcedor do Bahia, o que é terrível? Como se não bastasse tudo que a gente trouxe até aqui, há também essa questão da presença absoluta da torcida do Bahia nesse confronto com o esporte. E mesmo esses jogadores que você apontou, que são os reforços, eles são reforços, de fato reforços, não são jogadores que você vai ficar ok se eles não renderem bem. São jogadores que se não renderem bem, você vai, porra, velho, foi o que houve com o Kyle Chan. foi o que houve com o Jean Lucas. Mas não é isso que a gente está vendo. Essa galera está entrando bem. A pré-temporada que o Rogério Senna vem conduzindo, bem feita, sem precedentes, sem precedentes aqui no futebol do Nordeste com certeza. Mas um time poder fazer uma pré-temporada na Inglaterra, com clubes que estão ali, se não estão na Premier League, mas já estiveram, e vocês se qualificando da forma como o Bahia está se qualificando, é um favoritismo assim que há muito, muito tempo eu não via, sabe o que é? Muito tempo eu não via um favoritismo tão gritante como esse que o Bahia vai entrar contra o esporte. o Bahia ontem, quando anunciou, ontem não, hoje, quando anunciou o Arias, já anunciou já com um novo número de sócios, o Bahia chegou a 61 mil sócios. 61 mil sócios da Inglaterra. E considerando que são 61 mil pessoas que pagam mensalidade para ser sócio do Bahia, de várias categorias, que eles chamam de acesso garantido, que é essa altura da vida, com o tamanho que a Fonte Nova tem e com essa quantidade de sócios, isso inclusive cria até uma pressão em quem é o acesso garantido, que se o cara deixar de ser, o cara não vai ser nunca mais, porque se ele perder o programa dele de acesso garantido, já tem uma fila de uns 20 mil atrás para pegar essa vaga dele. O que é o acesso garantido é a limitação do Estado, já ultrapassou, a Fonte Nova leva muito tempo, agora é outro plano que está entrando para o cara ficar em um segundo lugar da fila, isso faz inclusive com que a base enorme de acesso garantido do Bahia o cara continue sendo, então é algo que assim, não é que deu certo, deu absurdamente certo, é a maior quantidade de sócios que um clube do Nordeste já teve, a maior tinha sido do Ceará, quando o Ceará fez 50 mil, há um ano e meio, aí foi a primeira vez que o Nordeste chegou a 50 mil, aí o Bahia no passado, conseguiu igualar essa marca, aí virou de 55 mil, eu até fiz o posto, eu faço o posto de seis e seis meses, eu vou fazer esse acompanhamento de seis e seis meses, aí deu 55 mil, tipo eu fiz em janeiro, o mês nem acabou, ou seja, o Bahia já conseguiu mais seis mil sócios desde que eu fiz o posto, porque é o Bahia, né, Bertão Ribeiro, é o Bahia de Caldo e Ficando, é o Bahia de Jean Lucas, é o Bahia de todo mundo, meu irmão, o Bahia é o mundo, aí agora tem 61 mil. Exatamente, e uma coisa, é aquele ciclo virtuoso, né, Maestro, a quantidade de pessoas que está entrando nessa segunda leva da campanha de sócio, pressiona o círculo de cima a se manter ali, né, velho? Se o cara sair, o cara vai perder esse lugar na fila e para arrumar vai ser chato. Chato, chato, chato. Então, assim, mais do que deu certo, né? Super certo já com, olhando para uma próxima leva.